Multiverso, com Gustavo Ziller. Alô, alô, Lucas, Murilão e Luciana. Eu falei que hoje chegaria com muita coisa pra gente aprontar em Belo Horizonte nesse fim de semana prolongado, considerando que começa hoje o fim de semana, hein? Olha só o atrevimento do Gustavo Ziller. Bom, ainda tô saindo da gripe, bem melhor, voltando a treinar. Então, esse fim de semana tem muita coisa legal, caneta e papel na mão, que eu começo hoje, dia 10 de agosto, quinta-feira. A gente tem a queridíssima Raquel Coutinho, que tocou no Tranquilo Belo Horizonte outro dia, com um show mais intimista, e agora ela leva um showzão lá pro Centro Cultural SESI Minas, hoje, dia 10, a partir das 9 da noite. Amanhã, às 18 horas, pessoal, ali no Viaduto Santa Tereza, local clássico do duelo de MCs, a turma vai celebrar os 50 anos de hip-hop. Isso mesmo, no dia 11 de agosto de 1973, no Bronx, o DJ Kool Herc e Sind Capable realizavam aquela que ficou marcada como a primeira festa de hip-hop da história. 50 anos depois, nessa cestinha, às 18 horas, a galera do duelo de MCs vai celebrar a data. Olha que bacana. Nesse mesmo dia, Roberta Sá chega na Autêntica, aqui em Belo Horizonte, a partir das 9 da noite, pra celebrar a música brasileira. A Roberta Sá é uma cantora incrível, uma das minhas prediletas, é um programa que vale a pena. Bom, no sábado, quem chega a Belo Horizonte é a queridíssima Paula Lima. A Paulinha vai fazer o show em homenagem à Rita Lee, Soul Lee, lá no Sesc Paládio. Quem tá pelo Sesc também, mas não o Paládio, o Tupinambás, é o artista urbano Cobra, que tá fazendo um painel, uma empena, um grafite incrível, na parede toda do prédio do Sesc, da rua dos Tupinambás, ali no centro de Belo Horizonte. E muito provavelmente, ele finaliza esse painel no sábado, então dá tempo de passar lá. No domingo, quem chega em Belo Horizonte é Tulipa Ruiz, lá no Centro Cultural do Minas Tênis Clube, ali na Rua da Bahia, a partir das 19 horas. Tulipinha chega pra fazer um show completo também. Olha só o tanto de mulher incrível se apresentando em Belo Horizonte a partir de hoje. Raquel Coutinho, Roberta Sá, Paula Lima e Tulipa Ruiz. Turma, quero deixar dois recados. O primeiro é que o Festival Sarará também vai ter um monte de mulher incrível no line-up, com destaque pra Marisa Monte, que vai representar, vai fazer o show portas dessa turnê incrível, que já passou por Belo Horizonte, mas dessa vez em festival grandão, hein? Sarará ainda tem convites disponíveis, é só procurar nas redes sociais, na Simpla, que você consegue comprar ainda convites à meia-entrada, tá? E o outro toque que eu quero dar pros esportistas amadores ou não de Belo Horizonte é que no sábado, a partir das 7h30 da manhã, a gente tem um encontro marcado lá na querida Jacinta, porque vai ter um pedal de esquenta pra prova Caminhos de Rosa, que é a ultramaratona mais incrível de Minas Gerais e uma das três mais legais do Brasil. Esse pedal começa às 7h30 da manhã e no final do pedal, que vai ser na própria querida Jacinta, eu e a Flavinha vamos dar uma palestra, um bate-papo, na verdade, não vai ser uma palestra, sobre preparação mental, como que a gente prepara o nosso cérebro pra desafios de resiliência, de resistência e endurance. Isso tudo no sábado de manhã. Então dá pra gente se divertir à noite e praticar o nosso esporte na parte da manhã. Eu espero vocês no sábado às 7h30, lá na querida Jacinta. Ô Lucas, prepara a bike aí que você vai comigo, hein? Um beijo, Belo Horizonte.